Entidades trevosas que dominam outros espíritos inferiores, como se fosse uma falange com aquele chefão no comando para praticar obsessão coletiva, não é o ataque em cima do Renan, de mim ou de você. É manter a humanidade no baixo nível para manter essa energia da qual eles tanto gostam de domínio sobre as pessoas. Então, esses líderes, por exemplo, no caso do Putin, Biden e tal, pode ter vários obsessores que falam assim, vai lá, aperta o botão vermelho, joga a mão. Isso vai de acordo com a sintonia. Você pega alguém que está lá imbuído de coisa boa, não vai entrar essas sugestões. O problema todo é que a política reflete o nível humano, e o nível humano é de altos e baixos. Às vezes tem alguém que alcançou o poder que tem um nível legal, e às vezes tem alguém com nível baixo que alcançou o poder. Como é que você vai ver isso? Pelas atitudes das pessoas. Tem gente que tem, por exemplo, predisposição para belicismo, para guerra. Tem outro que tem predisposição para pacifismo. Então, isso varia de político para político, de pessoa para pessoa. Agora, essas obsessores que ele está falando, é no coletivo. Manter a humanidade no status quo de baixo nível, para essas entidades, é como se fosse um alimento psíquico da ignorância. Olha que interessante só. Olha que interessante.